Oi gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei qual horário, tô aqui em casa me arrumando, tô igual o Elvis Presley ou um ator indiano e vamos trabalhar né gente, já tô aqui tomar um café agora, daqui a pouco ir pra casa e me acompanha o dia de hoje então aí. Vou trabalhar aqui até, continuando o Elvis, o problema é na perna, assim do lado direito acho que é artroso, uma idade vai chegando, não sou velho mas mesmo assim os mais novos também devem ser um afetado né pelo uso errado de adiantar corretamente, então tá um pouco ruim. Ai gente, vamos lá. É isso aí, mais um dia. Eu gosto desse cigarro que mora aqui perto, toda gente ouve, parece que a gente tá morando num sítio. Gente, eu tô saindo, tanto indo pro trabalho, eu tô no aviso prévio né, faltam quatro dias, total, mais três na verdade de trabalho. E é bom que eu, ontem eu consegui fazer o pedido do meu cartão do cidadão, por estatuto de igualdade, vamos ver se vai dar certo. E também eu consegui, ontem eu comecei a mandar e-mail pra FP fazer aqueles cursos, não sei se vocês conhecem aqueles cursos que você ganha e faz o curso e ganha por isso né. Então, eles pagam seis e cinco por dia de alimentação, mais um noventa e cinco por hora. Então, vale a pena fazer esses cursos aí pra quem tá desempregado e tem inscrição no FP, ou já teve né. Então, como eu vou pedir a conta, né, por questões mesmo de, é, é, cara do trabalho mesmo e já não aguentar, não adianta ficar no lugar preso né. Se você já não tá mais aguentando, fiquei lá quatro meses e pouco. Então, eu decidi sair, vou procurar uma coisa, se eu não encontrar, vou fazer os cursos do FP, pelo menos eu ganho um dinheiro extra, faço algumas coisas assim, tá ligado? Faço currículo, ganho um dinheirinho com currículo e já ajuda bastante. Mas é isso aí, é uma dica pra quem tá desempregado aí, não tem inscrição, vai no site do FP, tem vários cursos lá, você consegue... Estudar ainda ganhar um dinheiro em cima, né, você tá desempregado, tem um filho, não pode sair, faz um curso em casa, é online, geralmente tem curso online, nem precisa sair de casa, olha a comodidade, ganhar 400 euros sem sair de casa. A gente tem que inventar de tudo, né, pra poder ter melhor, melhor qualidade. Eu, por exemplo, gente, eu, no Brasil, eu fazia, eu trabalhava numa faculdade, estabelei cinco anos lá, numa faculdade só, trabalho há mais de dez anos já. Em amor da educação, né, e lá tinha aqueles extras lá pra poder aplicar prova, né, aquelas provas do Enem e tal. Muita gente deve ter feito isso no Brasil, faz, né, e dá pra tirar um dinheiro extra, tipo, dá pra você tirar 150, 200, uma vez eu tirei até 300 reais em um dia fazendo, trabalhando na pontifícia lá em Curitiba, e dá, se você souber, você ganha um dinheiro e é muito bom, entendeu? Então, então vale muito a pena, acho que as pessoas têm que inventar. Tipo, aqui em Portugal eu faço currículo, agora esse negócio de documentação eu não faço não, porque é uma coisa que eu não entendo, e posso até entender e ajudar os outros de graça, assim. Já fiz manifestação, é... Fiz manifestação de graça quando tinha, tudo. Eu acho que isso aí tem que ajudar um pouco. Agora, currículo aí eu faço, geralmente cobro 3 euros, muita gente aqui cobra 5, 6, 7, eu acho um absurdo, é igual a IRS, né, eu acho muito caro. Ó o elétrico aí passando. Devia voltar isso pro Brasil, né, tem em algum lugar do Brasil, tem, acho que tem, tem em, tem em Santos, que eu vi, tem no Rio de Janeiro, lá pra região amazônica não anda mais, mas tem só os trilhos, em alguns lugares tem os trilhos, lá em Belém, Manaus tem algumas partes que tem os trilhos, né, funcionou até alguns anos, Manaus até os anos 60, por exemplo. Mas tem os trilhos que eles usam na parte turística, né. Ai, gente, tô chegando ao metro. O bom desse trabalho, que é perto, assim, é bem perto, é só pegar uma linha de metro. Mas a questão, não é que eu não gosto de trabalhar, mas tem uma hora que você já não aguenta, e não adianta você perder o foco lá, ficar se estressando, deixar a sua ansiedade aumentar, né, e, às vezes, tem que procurar um outro pra tentar, né, porque tem muita gente que fica doente, fica no mesmo emprego, começa a reclamar, reclama de tudo, começa a deixar a vida virar um inferno. Por quê? Porque fica presa, né, naquele trabalho, e a gente sabe como é difícil, né. Então, por isso que eu pedi a conta de lá, tem alguns outros planos aí mais pra frente, ou vocês vão ficar sabendo os planos. Os que eu preferi sair de lá, cumprir o aviso, né, que é um dinheiro a mais também, e procurar uma outra coisa, fazer um curso, né. A gente também não pode ficar preso, achar que só aquele emprego, pronto, acabou, não vai ter mais outro, e acabou não, né. A gente, em qualquer lugar, é substituível. A gente também tem que mudar, tem que mudar o foco um pouco. Não pode ficar preso a essas coisas na vida da gente. Tem que querer, né, querer. Juntar uma grana também pra não ficar preso, porque muitas das vezes a gente fica no lugar porque a gente, é, como é que eu posso dizer? Fica preso porque a gente não tem dinheiro, daí você fica preso porque tem que pagar aluguel, pagar não sei o quê, pagar e as contas vão chegando, daí acaba que tem que ficar mais um mês, dois meses naquela empresa. Aí as pessoas, o que que vão fazer? Em vez de se qualificar, vão gastar dinheiro com coisas que não tem nada a ver pra se satisfazer. Aí vão gastar dinheiro com roupa, roupa cara, vai fazer coisas que não podia, sendo que a pessoa podia se qualificar, podia juntar uma grana pra sair daquela empresa, com uma melhor, e fica preso, né. Eu acho assim, né, gente, é complicado. Então, a gente tem que se equilibrar. Não que a gente não possa fazer isso, eu também faço isso muitas vezes, e também gosto de fazer o mimo, né, dar-se o mimo, né. O que mais dói o meu joelho é descida nas escadas. Essa é a situação muito tremenda, pra quem não conhece. É isso aí, gente, eu vou finalizar o vídeo, então, por hoje. Cheguei aqui a estação, trabalhar. Já foi outra vez o telapé do meu trabalho, né. E isso aí, espero que vocês tenham curtido, gostado. Não esqueçam de compartilhar, e isso adianta aumentar o canal, de dar likes, né, de se inscrever no canal também. E essa é a vida do viajante lá na hora, aqui em Portugal. Um abraço, um beijo, pra todo mundo possa ver bem. Fui bem.